Meu povo e minha pova No super vídeo de hoje, vamos ver várias tretas que rolaram no mundo do esporte, pelo Brasil afora Desde clássicos, como Marcelinho Carioca vs Vanderlei Luxemburgo Até alguns mais recentes, como Dupilhado vs Maurinho, ou melhor, Mauro César Então, prepare aí o teu aperitivo favorito, relaxe, e divirta-se com essas pérolas que a televisão e a internet podem nos presentear Pode ficar até o final, porque vale muito a pena, você vai rir como nunca Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal Valeu mesmo Você tá com dificuldade de compreensão, né? Não, eu sou burro, você que é muito inteligente Eu acho que você é burro Você que é muito inteligente Não, não, calma, peraí, a pergunta não é essa Eu sou tão burro que eu tenho contato que tá dois mil milhões Não, calma, 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 calma aí, Neto, olha pra questão Você que é muito inteligente A pergunta que eu faço não é essa, gente, a primeira coisa é a seguinte É, então, você tá falando o quê? A qualquer coisa que eu... Gente, só um pouquinho, calma A bobagem é você, rapaz Calma, você que é o grande cara O Dagoberto, o Dagoberto, você tá ficando louco lá, ouvindo, tá se sentando doido Você que é muito bom Você é amarelo, vai aí, descer Você que é o puxaçado Não, deixa eu vai com o Dagoberto Ai, que tranquilidade Eu acho engraçado você, às vezes, o seu Flávio Por exemplo, o Maradona, você sempre acha um exemplo maravilhoso pra tudo Eu não acho exemplo de nada Você cansou de falar Exemplo de nada? Não, 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 tem uma vez, tem uma vez as coisas que eu falo Não, não, exemplo Exemplo, eu acho ele um personagem interessantíssimo Eu prefiro muito mais o personagem do Maradona que do Pelé, você falou Eu, personagem, você sabe qual é a diferença entre... O personagem é a história toda que envolve ele E o que que envolve o Maradona? É interessante nós todos que envolvem ele E o que que envolve o Maradona? E outra coisa, e atirando, atirou em jornalista com chão E daí, sabe que eu aprovo isso? Foi pego no doping em Copa do Sul Veja, amigo, eu acho a história Eu acho engraçado A história do Neymar pra você deve ser interessante também Sim A história do Neymar Eu sei o que que é Não, você não sabe, você não sabe nada Não, não, pera um pouquinho Não, o Che Guevara, o Che Guevara Pera um pouquinho, pera um pouquinho A história do... É ele morar em Cuba A história do Adolf Hitler Pra levar um extremo absurdo pra você Que você vai achar É interessantíssimo Ah, vai dormir, Flavinho Desculpa Você não pode falar a bobagem dela Não, eu vou... Isso não é uma bobagem Não, isso que você tá falando já não é bobagem Não é uma bobagem, não é atrocidade A história do Neymar é interessante? Gente do céu Você sabe o que é o significado da palavra interessante? Não, vai dormir Você tá de brincadeira A história do Adolf Hitler É tão interessante quanto a do Mahatma Gandhi Quanto a do Albert Einstein Desculpa, não é Quanto a do John... Era curiosidade É interesse, história Histórico, Benjamin Isso não quer dizer que quando eu acho alguma coisa interessante É que você politiza tudo Não, para, para de falar O Maradona se acha o máximo, Benjamin Para de falar o... Não posso falar merda, não O Maradona se acha o máximo Eu acho o mundo Eu acho o máximo Ele chega agora Ru e o Neymar Ru e o Neymar É possível que você não entenda as coisas Agora você citou... Ah, mas que inferno Para, para com isso Você não entende as coisas? Eu não entendo, meu Só você entende Você é uma cultura em pessoa É a mania que vocês têm Que vocês são inteligentes Nós somos tudo burros Ah, você não entende nada Tudo burro Você não entende o que eu tô falando Eu não entendo Eu não entendo Porque tudo você politiza Tudo Vamos dar, vamos aí Politizando o que? Que eu tô politizando Semana passada ele disse Mas você não tava aqui Ele falou que queria o Catrote Panaense Cair se achar pé com o ex Por que que você acha? Eu digo Você quer que eu vá? Eu tô falando Eu acho que clubes que ligam Os seus nomes A sua história A uma figura Como o dono dessa empresa Havan Pra mim Eu não gosto Por que? Porque o Lula era curitiano Também tinha que cair Não, eu acho o Lula uma pessoa boa Ah, então pronto Vai dormir Vamos pra Granja Comari Eu tô falando Tudo ele politiza Você comentou isso? No jogo de futebol? Você chamou o Vanderlei de empresário? Não, não chamei ele de empresário Eu faço colocações Do que eu acho Quer dizer, é a minha opinião Se ele gosta ou não É problema dele E eu respeito E se eu tiver que criticá-lo Eu sempre vou criticar de uma forma Imparcial e direta Uma questão 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 que você acha Não deixa ninguém falar Não, não deixa falar não Primeiro que eu deixo falar Porque você é safado Ah, tá bom Você é safado Tá bom Eu te conheço como cidadão Há muito tempo Tá bom Você não vale nada Você vale uma coisa Eu vale muito sempre Porque você vale E não vão provar, você é safado, você é moleque, você é safado, você é moleque, você é safado, vamos baixar a bola, vamos baixar a bola do chão, você vai ter que provar o que você está falando, você pode falar com você, eu tirei a mulher do teu quarto, eu fiz uma pessoa de coisa, você nunca provou nada do chão, você nunca provou nada do chão, calma, 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 se não o que dentro da bola vai virar a bola do chão. Continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite, boa noite a tantos, agora finalmente ele me deu um oi, mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende, vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina está classificada para a semifinal, você quer continuar? Não, você. Então tá, foi uma classificação sem grandes sustos, né? Eu deixei claro que o Cabel Braga para mim é técnico de 2006, 2008, não é técnico de 2022, é o ano passado, não. Oi? O ano passado, não. Cara, ele fez um bom trabalho no Inter, mas eu não contrataria ele para o meu time. Não, você não contratar, quando não contratar, tudo bem, mas dizer que ele não fez um bom trabalho, trabalho ok, não, cara, ele fez um puta trabalho no Inter, porra. Legal, se vocês são amigos dele, manda um abraço para ele. Não, 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 não entra, não vem que ele dá uma de Mauro César aqui, não, porque, ô Guipa, Guipa, você só intimida com o teu peitoralzinho de fora, tá, para falar, não vem que ele botar aqui desonestidade intelectual, não. Cala a boca aí, respeita os outros. Amigo é o cara, amigo é o cara, amigo é o cara, a sua opinião é uma merda, você é um babaca, você não vem aqui falar que alguém está puxando o saco dos outros por causa de amizade, tá? Você respeita, você vai tomar um cu, respeita, você respeita os outros profissionais, o bombadinho, tá? Vai ser jornalista, ô, idiota. Foda, vem botar aqui, e vem dizer que eu e o Alei estamos defendendo, tá dizendo que eu e o Alei estamos defendendo o cara por causa de amizade? Ah, foi você, Perroni. Ah, vai ser jornalista, me respeita, me respeita, me respeita o cara, você vai tomar um cu, vem dizer agora que a gente é desonesto aqui, que a gente está defendendo o cara por algum interesse pessoal. Manda um currículo aí, ô. Vamos, vamos. Animado eu. Fala aí, vem falar na minha cara aí, o bombadinho. Eu falo o que você quiser, fio. Fala na sua cara, na cara, todo mundo na sua casa, eu falo. Vai tomar um... Vamos pro rápido intervalo, vamos pro rápido intervalo. ...honesto intelectualmente. Já tem que aguentar o Mauro César lá falando essas merdas, viu? O cara aqui no nosso programa fala isso da gente. Pô, desculpa, cara. Vou continuar falando, cara, porque eu, irmão, vou continuar falando que eu... Ô, quem tem canal no YouTube, programa, sou eu, você não tem onde falar, irmão. Se eu quiser continuar falando, quem não vai falar é você. Irmão, guipa. Guipa. Mauro César se aguenta, Casa Grande se aguenta, comigo você não aguenta. Guipa, eu vou continuar falando o tempo que eu quiser, guipa. Quem não tem onde falar é você. Respeita pra ser respeitado, mano. Ué, quem desrespeitou foi eu? Eu falei brincando, tio. Brincando é um cacete. Não. Você sabe a merda... Você sabe a merda que isso aí... Você sabe a merda que isso aí já deu. Você já sabe a merda que isso aí deu. Você sabe a merda que isso aí deu. Você sabe a merda que isso aí deu. Você sabe a merda que você agüenta. Com o Mauro César se agüenta comigo você não aguenta. Mandava ele pra casa cuidar dos netos dele. Essa é a minha opinião, certo? E eu só sou o Presidente da Confederação de Bocas e eu te pulo. Calma, você vai me punir embasado em quem? Embasado que você não precisava dar os dois últimos socos dele. Você tá muito bem. Ele já tava caído, né, Gabriel? Eu não entendi de bom, meu irmão, mas você é burrice. Tudo bem, é um direito seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito que você é que é burrice minha, eu acho que é covardinha sua. Não, 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 você é burro. Você me chamou de burro, o que é isso? Seu trouxa. Você me chamou de burro. Você tá seguindo a televisão? Não, e você tá chamando de... Você é louco, rapaz. Você que me xingou, rapaz. Você me chamou de covarde, rapaz. Primeiro você me chamou de burro. Você é homem, rapaz, pra me chamar de covarde? Não, eu não sou homem, eu sou jornalista. Você é frouxo. Não sou frouxo. Eu sou jornalista. O problema é que eu fui te chamar de televisão, rapaz. Não estou na televisão, estou aqui. Você não pode me chamar de covarde, porque eu tava lá. E você não pode me chamar de burro. E você não pode me chamar de burro. Pra que que é isso? Entendeu, seu bosta? Pra que eu chamar de covarde, eu pariu. Já tô me chamando de televisão? Tomando... Frouxo, bunda mole. Não vou falar nada. Eu perdi meu tempo. O que é isso? As coisas mais nojentas que existem no internacional, aliás, os clubes no Brasil, é essa politicagem, essa disputa de beleza, essas coisas que eu e aquele, aquele e o outro, não sei o que. Isso é nojento, porque isso aí é desagregador. É desagregador. Isso não é liderança. É igual a liderança do Alex, uma liderança marqueteira, que só pensa nele, e que não agregou porcaria nenhuma. Tá falando pra mim isso? Não, tô falando pra politicagem dos clubes de futebol. Não, não, porque eu te acho um cara asqueroso. Bom, então... Mas tu vai empatar um a um comigo. Mas tu nem me conhece também, me achando asqueroso. Acabou de dizer que não me conhece, rapaz. Pode olhar pra tua cara. Então, eu vou dizer aqui, tu ficou 40 minutos falando eu, 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 eu. Que que é isso, cara? O mundo resumiu aos dois anos do Foucault. Eu também fui convidado. Não, calma, calma. O babaca é tu. Babaca é tu. Ficou 40 minutos dizendo eu, 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 eu. Quer dizer, a história do Internacional ficou resumida aos dois anos do Foucault. Não, 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 não. Calma, rapaz. Tenha paciência, Tiago. Tiago, você vai... Calma, rapaz. É você que tá... Calma, Tiago. Calma, irmão. Calma, parceiro. Eu tô calmo. Eu tô calmo, parceiro. Faz o teu, Tiago. Eu sei. Faça o seu, parceiro. Eu sei, parceiro. Por favor. Eu também tô fazendo o meu. Faça isso, faça o seu. Mas você tá se meditando no ar? Tudo bem, faz o teu, Tiago. Deixa eu fazer o meu. E eu tô fazendo o meu. Por favor. E você tá fazendo o seu? Bicho, deixa eu trabalhar, Tiago. Trabalhe, cara. Mas seja ético. Por favor, deixa eu trabalhar, irmão. Seja ético. Eu não falei com você no ar, não. Pare com isso. Isso é amadorismo, cara. Não, você que é amador. Rapaz, pare com isso. Pelo amor de Deus, Tiago. Tiago, o que é isso, irmão? O cara vem falar no ar, pô. Não é coisa assim? Rapaz, pare com isso, velho. Irmão, você é muito idiota, irmão. Wellington. Rapaz, pare com isso. Ô, Tiago, pare com isso, bicho. Pare com isso. Wellington. Sim, Bruno. Vai conversar aqui um pouquinho aqui no estádio Rei Pelé, CRB Cruzeiro. E nesse momento aqui no Rei Pelé também, não sendo respeitado aquele um minuto de silêncio em relação às coisas de corrida no nosso país e também aos nossos condolências a todas as famílias que tiveram. Masulina, nação regatiana. E você, nação regatiana, vem comigo. Vem comigo porque tem muito mais emoção pra você. Autoriza o abdro, bola rolando no Rei Pelé. CRB Cruzeiro, ô, ô, ô. Eu acho muito cruel você pegar um menino de 20 e poucos anos e falar assim, olha, tem jogador que é condenado na justiça e continua tendo clube pra jogar, gente. Que régua é essa? Que métrica é essa? Que uma curtida num posto vai acabar com a carreira do moleque? Tem jogador que acabou com a carreira de ninguém. Calma, segura, Dani. Calma é que aí você começa a jogar de uma forma muito pesada em relação ao que eu tô falando. Ué, você deu a sua opinião, eu tô dando a minha. Sim, mas você tá falando de acabar a carreira de ninguém. Tá falando de acabar com a carreira de ninguém. Eu tô dizendo pra dar uma afastada num momento. O clima dele não é bom, é. Você dá a sua opinião, eu dou a minha. Sim, eu sei, mas calma. Você tá falando de acabar a carreira, fez comparativo com o jogador condenado, peraí. Vamos devagar um pouquinho. Vamos bem devagar. A situação dele não foi bacana. Reverberou mal na diretoria do Palmeiras. Isso é informação que eu te dou. Ele vai ser chamado pra uma reunião. E no momento, pra mim, dar uma afastada nele é bom. Ninguém tá acabando com carreira, não joga mais o Palmeiras, tá fora. É importante você mostrar o que, de fato, fez de errado dentro do grupo do Palmeiras, que estava mobilizado numa situação e que pegou muito mal. E que talvez o clima, pra continuar agora, tenha que ser dado uma afastada. Só isso. E o que eu tô dizendo é, eu estou fazendo uma comparação com casos muito mais graves, com situações muito mais sérias, e que não se afastou o jogador por causa disso. Esse é o meu ponto de vista. Sim, mas nesse momento... Cada um tem o seu. O programa de legado é pra isso. Sim, mas a análise aqui não tem nada a ver com casos mais graves. É em cima do Gabriel Menino. O interessante aí... Você não faz o comparativo que quiser. Você não fala de seleção na hora que você quer, quando tá falando de clube. Então, vou fazer o comparativo que eu quero. Sim, só que dá uma segurada em relação a você vir e falar é acabar com a carreira das pessoas. Porque aí você tá jogando o meu comentário em relação a uma coisa muito mais séria que eu não tô falando. O programa não é sobre você não, acorda. Não, não, Daniela, dá uma segurada nisso aí. O programa não é sobre você não, acorda. Não, não é sobre mim coisa nenhuma. Tô te falando que ninguém tá comparando em nada mais grave a jogar e acusar a carreira de ninguém. Eu estou falando. É a sua opinião e a minha opinião. Só que você não coloque uma frase... Você vai ficar até três horas discutindo isso? Não, tudo bem. Você pode ir no programa. Só que calma... O que que eu falei do Orval? Falei que ele é um cara benquisto, um cara defendido porque é polido, é educado e tal. É a graça dele. E que mal tem isso? E que mal tem isso? Ah, não, mas que a forma como você coloca a situação do Orval e Rogério... É como você quer entender. É como eu entendi. Não, baixa a bola. Não, baixa a bola é você. Baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Calma aí. Abaixa o dedo. Calma aí. Abaixa o dedo que você não é meu pai. É o seguinte, atenção, vem aqui pra mim. Vem aqui pra mim. Abaixa o dedo que você não é meu pai, não. Vamos fazer um intervalo. Abaixa o dedo. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. Abaixa o dedo. Você não pode discordar de você? Não, pode. Ó, a gente ainda vai falar hoje, tá? Com o nosso cara que sabe tudo o que acontece aí no Flamengo, Maurinho. Eu gosto de falar com ele, Maurinho. Eu vou começar a chamar ele de Maurinho. Você não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Caraca! Olha aí, cara! Não é Mauro, não é Maurinho. Não, pra mim, Maurinho. Não, não é Maurinho, não. Falando sério. Me chama pelo meu nome. Ah, mas aí tu foi chato. Não, não. Mas eu tô brincando com você. Não, não. Isso aqui não é um programa de humor. Tá bom, mas às vezes é e dá audiência por isso. Não. Dá. É. Não tô preocupado com audiência. Tá bom, mas eu tô. Você tem que me tratar com respeito. Mas eu tô. E eu te trato com respeito. E aí você também me respeita no ar. Eu te chamo como o Tiago. Não, não, não. Mas eu te respeito e se eu faço isso é porque eu gosto de você. Então tá bom. Então tá bom. Comigo você não vai te dar marra no ar. Não, tio, eu tô tirando. Tá sim. Tá sim. Você quis me deixar desmoralizado. Chama pelo meu nome. E não vai. Chama pelo meu nome. Tá bom, desmoralizado. Ninguém me deixa, Mauro. Eu não tô desmoralizando você. Quis, você quis. Chama pelo meu nome. Eu levo sempre na brincadeira. Chama pelo meu nome. Tá bom, vou chamar. Vamos, vamos. Tá bom, tá bom. Vamos, vamos. Mas com marra comigo não vai ser. Não tem marra, meu irmão. Tem. Não tem marra. Tem. E eu te chamo de meu irmão também. Tem respeito. Tá bom. Comigo marra, ninguém vai tirar, Mauro. Fim de linha. Fim de linha. Segue o programa. Ninguém vai tirar. Segue o programa. Você quis ser marrento comigo e eu quis ser legal com você. Não tô sendo marrento. Quis. Não pediu pra você me chamar pelo meu nome e eu chamo pelo seu nome. Não, tá bom. Eu sempre fiz. Não, mas foi do jeito que você falou. Não te dou intimidade. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos em frente, vamos. Tá, mas foi uma coisa que não foi legal. Tá legal. E eu sou um cara que eu te trato bem. Eu também te trato bem. É, mas não tratou agora. Eu já te tratei com essa marra em algum momento? Eu acho que você não foi bem. Nunca. Tá bom. Então fala. Pô, Thiago, não me chama assim, não. Tá legal. Vamos em frente. É, tá bom. Então vamos em frente. Vamos em frente. Então fechado. Ninguém prova nada contra a arbitragem. Agora que tem telefonema, que tem acerto, que tem interesse, que tem outras coisas, tem sim. De jogadores? Tem sim. De jogadores? Interesse de jogadores. Por que a torcida do Marília ficou gritando marmelada? Porque a partir do momento que ficou 2x2, as duas são as duas. E por que que no jogo São Caetano e Vasco, você não fez o que deveria ter feito? O que que eu tinha que fazer? 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 Você tinha que ter dado os pontos na sua súmula que não tinha quanto a jogar. Longe a mão de ser imbecil. Imbecil é você. Imbecil. Imbecil. Imbecil é você. Eu não sou imbecil. Porque eu faço relatório, eu escrevo relatório, eu escrevi o que aconteceu. Imbecil é você. Eu escrevo o que aconteceu. Quem junte é o tribunal. O Eurico, o Eurico está pedindo para falar aqui porque envolve... Aliás, aquele campeonato para mim foi para São Caetano mesmo. O que que você ia falar sobre o Neto e o Godói? Por favor. Eu vim ao teu programa hoje para falar sobre um assunto que me interessa e que veio do programa passado. Mas eu ouvi aqui uma referência profundamente infeliz por parte do Neto, que conhece muito pouco de regra de futebol. Pode ter conhecido chuta a bola. O mal de alguns jogadores é que eles chutaram, jogaram bem e quer se meter em administração esportiva, coisa que não conhecem nada. Que tem que aprender muito. Ele pode ter chutado muito bem a bola. Agora, de administração esportiva e de futebol, como um todo, conhece muito pouco. Conhece chutar a bola. Para dizer a barbaridade que ele disse aqui. Primeiro meu nome nunca teve na CPI. Eu nunca tive que dar explicação para ninguém. Eu posso não entender. Eu posso não entender. Eu posso não entender da administração. Fiz dos caras que não jogam nada. Eu sei o quanto é difícil estar lá dentro. Mas eu não sei. Oi? Mas eu não sei. O Veloso não sabe. O Veloso era goleiro. O Veloso não sabe. Seu time que você foi o maior craque, segundo você, não tinha goleiro. Eu jogava para jogar sem goleiro. Segundo você, que sempre foi o maior craque dos times que você jogou. Segundo você, não tinha goleiro no seu time. Seu time jogava sem goleiro. O goleiro não tem a visão da gente. O goleiro não tem a visão da gente. O que é isso, Edilson? Você que não tem. Porque o goleiro ajuda a organizar o time para a bola chegar lá para você. Que normalmente não corre. Que normalmente... Os goleiros de hoje sim. Mas antigamente os goleiros não... É, normalmente jogadores de gols de gols de você. Antigamente não corriam. Por isso que o goleiro para você tinha que ser muito mais importante. Porque o goleiro ajudava e ajuda a organizar o time para a bola chegar a jogadores como você que não corriam. Mas o goleiro antigamente não organizava o time não. Mas organizava falando. Os de hoje organiza. Os de hoje organiza. Os de hoje organiza. Os de hoje organiza o time para que a bola chegasse a jogadores igual a você que não corriam. Voltar. Falou que você não corria. Eu não corria. E fiz 500 gols. Imagina se eu corresse. Quantos gols? Porque a bola chegava até lá. Porque a bola chegava até lá. Você não fez 500 não. Você fez uns 200. Quase que... Você fez uns 200. Só isso. Você já fez as contas, Veloso. Vamos lá então. Os gols da escola a vontade. Voltando. Calma. Nome do pai, do filho do Espírito Santo. Isso porque eu não corri. Todo mundo fala que eu só sabia correr. O Veloso disse que eu não corri. O único que acha que você é craque é você mesmo, Edilson. Então tá. Olha. A gente está tendo desconforto de opiniões. Porque isso é natural. Calma, Veloso. Eu sei que você foi pra Copa de 2002 porque você não para de falar, senão eu nem ia lembrar. Você fala todo o programa. Eu não entendi isso aí. Se você não falasse o tempo todo, eu nem ia lembrar. Aliás, a maioria não ia lembrar. Eu lembro do Ronaldinho, do Ronaldo, do Marcão, do Roberto. Se você não falasse, eu não ia lembrar. E aí, Edilson? Veloso, você quer que eu fale? Se eu falar, você não vai gostar. Pode falar. Se eu falar, não, vamos continuar. Eu já estou acostumado. Você faz um ano já que você fala bobagem. Não esqueça que a seleção brasileira, não esqueça que a seleção brasileira foi pra Copa do Mundo, eu tive que fazer dois gols. Ah, você teve que fazer dois gols. Não esqueça que o Ronaldinho... Se não fosse você, a seleção não ia pra Copa. Não esqueça que... Se não fosse você, então, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, a seleção não ia pra Copa. Se não fosse você. Você está dizendo que eu não tive participação. Se não fosse você, pela primeira vez na história, a seleção não ia pra Copa. Se coloca no seu lugar, Edilson. Ah, vamos lá. Se coloca no seu lugar. Vamos lá. PVC e com o Edmundo. Eu acho que o Edmundo ouviu bem. Ele parece falar... Ele está certo. Ele é questionável, mas o sentido não parece ser esse, né, Vilano? Ele está certo. A gente está chorando. Rodrigo, Rodrigo. A explicação do Rodrigo Bueno. É a mesma coisa que ele dissesse não. Não. Mas o sentido é esse. Mas o Edmundo estava certo. O Edmundo estava certo. Ele fala que ele é... Não, eu não estou certo, não. Vocês jornalistas estão certos. Não. Você... Você ouviu certo. Porque vocês estão sempre contra. Sempre contra. A última palavra tem sempre que ser a do PVC. Vai, PVC. Você já não mandou mensagem pro... Pro diretor lá e ele não te respondeu o que foi? A última palavra é o nosso programa no domingo, Edmundo. Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não, não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Não, desculpa, Edmundo. A gente estava na dúvida. A gente teve três pessoas que tinham questionado e questionado. Você tem razão. Só estou dizendo que jornalistas têm razão. Eu estou aqui de intrujão. O... 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 Eu estou... O Edmundo estava certo. A palavra que ele falou foi questionável. Querendo falar certo ou falar errado, ele falou errado. Ele falou questionável. O fato é que, assim, na entrevista ele disse que não vai sair. E acho que, assim, a gente pode entrar na questão... Pra que você mandou mensagem pra ele? Se você ouviu em alto e bom tom... Eu não ouvi em alto e bom tom, Edmundo. Mas você não ouviu, repetiram aqui no intervalo, mais de dez vezes? Edmundo, desculpe. Não, não desculpo. Eu não desculpo que não é a primeira vez que você faz, PDC. Edmundo, desculpe. Eu não desculpo que não é a primeira vez. E isso viralizou a cidade toda, fora da cidade, São Paulo, Rio, Fortaleza, até Portugal. Pronto, seu tempo acabou, porque eu tenho entrevista agora com... Não, tudo bem. Acabou, agora eu só peço a você... Pronto. Tchau, muito obrigado pela sua... Tchau não, me ouça. Tchau não, que você não tá falando com cachorro não aqui, p***. Você não tá falando com cachorro não aqui, rapaz. Me respeite, rapaz. Você tá falando com o presidente da Alagoinha, rapaz. Ô, gente. Você tá pensando o quê? Você tá falando com algum vagabundo aqui, p***. Me obedeça aqui, seu p***. Você tá pensando o quê, rapaz? Olha, que atitude é essa sua. A atitude é a sua, rapaz. Eu lhe xinguei aqui, né? A atitude é a sua. Eu lhe xinguei. Você faz uma p*** dessa com Alagoinhas atrás. Você quer que eu faça o quê, rapaz? Rapaz, eu lhe xinguei por acaso. Você tá me desrespeitando desse jeito? Então acabou o meu horário, eu vou falar a verdade. Eu tenho uma entrevista com o soldado de sargento. Então me aguarde falar. Se ele dá entrevista aqui, o tempo aqui, ó. Vergonha falar, rapaz. Entra aí, por favor. Tá pensando que tá falando com o carçorro aqui, é? Ô, Abinho. Tá falando com o presidente da Alagoinha do Leite? P***. Vai arrebentar isso aqui, rapaz. Que é isso, rapaz? Ô, gente. Mãe paz. Que atitude é essa, viu? Se você falar de novo, eu volto. Se você falar... Quando a gente tá comentando aqui, é fácil, Fernandinho. Com sangue quente lá dentro. Eu sei que... Mas a gente não tá... Você nunca entrou em campo, você nunca... Eu tenho mais liberada de campo do que você de profissional. Você é um ótimo... Eu tenho 35 anos de beira de campo. Você tem 35 anos de beira de campo, mas de dentro de campo você não tem um minuto. Não fala isso. Você não sabe o que acontece lá dentro. Eu não ter jogado bola não quer dizer que eu não sei o que acontece. Você sabe comentar, mas não sabe o que acontece lá dentro. Não, eu sei o que acontece lá dentro, porque eu convivi o tempo inteiro. Você jogou? Desculpa, eu não posso... Você entrou em campo? Não entrei em campo, mas eu vi muito mais da vida de você, que é um bom jogador. Você sabe como faz bola? Isso não quer dizer... Eu sei jogar bola, eu só não fui profissional. Isso não quer dizer que eu não conheço a futebol. Isso não quer dizer que eu não conheço a futebol. Continuaria a conversar na mão. Você desqualificou todo mundo? Não, não desqualifiquei ninguém. Diz que todo mundo aqui está falando opinião fora de contexto, desconexa. Eu não desqualifiquei ninguém. O que é isso? Eu vou te repetir, eu vou te dar oportunidade de pedir desculpa para mim. Não vai pedir? Desculpa do quê, Benjamin? Tá bom. A partir desse momento, por favor, eu com você não falo absolutamente nada. O senhor foi desrespeitoso e mostrou... O senhor foi desrespeitoso com todo mundo e não falou nada? O senhor mostrou quem é mal educado e quem não tem caráter na mesa é o senhor. O senhor se sentiu ofendido, me desculpe. O senhor se sentiu ofendido, desculpe. O senhor para mim hoje... Mas o senhor desqualificou todo mundo aqui na mesa. O senhor para mim hoje, o senhor para mim hoje, eu fico chateado, uma pessoa que eu tenho um apreço enorme... E eu tenho por você, você sabe disso? Eu tinha. Eu tenho por você, eu não tenho mais. Eu tinha ofendido, Benjamin. Eu me senti ofendido. A partir de agora, para mim, o senhor morreu. O senhor para mim não existe mais. Se tiver que fazer programa contigo, vou fazer. Agora, não conte comigo para nada. O senhor foi desrespeitoso. O senhor foi comigo, foi com todo mundo e ninguém pode falar nada? Ele tinha feito um baita discurso, dando a impressão que o Penharol se classificaria. Aí, depois, no final, ah, mas eu acho que o Flamengo avança. Você falou, ué, mas ele fala das duas coisas. Você tem que... Se o Penharol... Desculpa, se eu tenho um pouquinho de argumento para explicar dos dois lados e você não tem, o negócio é o seguinte... Isso mostra que você é um cara extremamente recalcado, recalcado, não sabe nada de futebol, porque é um cara que faz o Flamengo no futebol mais que você. Ouça, ouça, ouça. Dá para ouvir ou não dá para ouvir? É, exatamente. Como você fala, você é um cara que muitas vezes não tem argumento e você começa a... Não, eu tenho muito argumento, por isso que eu falo mais. Pelo contrário, porque eu duvido que você tenha visto o jogo. Sai o carro em cima dos outros. Eu duvido, eu duvido que você tenha visto o jogo. Primeiro. Não, eu vi o jogo. O meu argumento é um cara que você dá 10, 10. O seu argumento é para a presença dos outros. Ué, mas aí que tá, se eu não posso dar minha opinião aqui, eu ouvi atentamente todo mundo falando, inclusive as bobagens que ele falou. E agora eu não posso replicar. Quem fala bobagem é você. Eu sei que o único argumento que você tem é explicar. O negócio é o seguinte. O outro tem que passar por cima do outro. Fraco. O argumento é fraco e raro. Parou, 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 parou. Não, veja, você caiu. Você caiu, Pipo. Você caiu, sim. Não caí. Eu estava conectado. Eu não caí, desculpa. Você caiu. Me avisaram aqui, ô seu mala, que você caiu. Eu não ouço, não é você que fala. É a produção. Tudo falando, tu tá doido. Pô, você acha que você... Vou te avisar errado. Você acha que você estava. Você acha que você estava. Você não estava. Até isso, Felipe. Pô, cara chato. Até isso, cara. É, mas é chato. Ninguém fez ligação. Ninguém fez ligação. Tá conectado de normal. Ô, 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 Murilo, por favor, avise esse mala. Que cara chato, velho. Olha, desculpa você que tá em casa. É que precisa ter um saco, às vezes, pra fazer o programa dos caras. Que ele acha que eu invento as coisas. Fala, senhor Mônio. Pô, só tem a paciência. O que eu tava dizendo era o seguinte. O Gabriel Menino não pode ficar marcado como um jogador faltoso. Porque... Ai, não fala palavrão não, viu, amigo? Não fala palavrão não. Não fala palavrão não. Você não tá contente. De onde você tirou isso? Não fica aí, não fica aí bufando no ar, amigo. Porque eu já tô saco cheio desse mimizinho, você entendeu? Você não quer fazer o programa? Eu vou se avisa e sai. Tá certo? Tranquilo, cara. Não é você que... Não é você que decide... Não é você que sabe quem caiu ou quem não caiu. Eu trabalho com um pouco. Eu trabalho com uma técnica de avisar. Não, segue o programa aí, amigo. Tá louco. Parece criança, velho. Ô! Não, não é bem isso. Você acha que você jogou bola? Você é gênio. Não. Você foi gênio jogando bola. Agora, como comentarista, ainda você é meia boca. Menos. Não, sou infantil. Sou pré-infantil. Exatamente. É, mas eu já vi você dando duro no monte de cara. Não, eu não acho isso que você tá falando. Já vi você tentando desmoralizar companheiros nossos. Mentira. O Mourinho nunca jogou bola aí, é o maior técnico do mundo. Eu vou ficar mal, não fala isso. Não, eu tô falando sério. Eu vou ficar mal, cara. Por quê? Você disse que o cara marca mal. Eu acho que o Juan marca mal. Fala um ala que marca bem. Um ala que marca bem? É, fala um. O Maicon marca bem. Ah, você tá de brincadeira, meu Deus. O Maicon não marca bem. Sabe o que eu tô querendo dizer? O Maicon lateral direito. É gente que diz que não marca bem. Ah, não marca bem. Você sabe o que eu tô querendo dizer comigo? Que na época jurássica, quando você jogava bola, na época pré-histórica, tinha um negócio chamado lateral direito e outro negócio chamado lateral esquerdo. Deixa eu terminar. Você pensa que você inventou a bola? Não. O Cuca, tá? O Cuca vai fazer falta pra esse Corinthians dentro de campo? Aí esquecendo lacração, esquecendo tudo que quiserem falar. É uma questão de lacração. É, mas eu tô falando. Você discorda e eu concordo. Então, cada um tem sua opinião. Cada um tem sua opinião. Banda de comentarista que nunca criticou o Cuca e quer criticar agora. Tá, então critica desde oitenta e sete. Você critica desde oitenta e sete? Eu não tinha todas as informações. Então você não tem moral pra falar. Eu tenho moral. Quem critica? Eu sei que eu não tenho moral pra falar. Quem foi condenado por estudos? Quem foi condenado? Quem foi condenado? O Corinthians é time de futebol. Corinthians é um time que não pode. Então, se o Cuca não está preso, ele pode comandar o Corinthians. Eu só vou passar agora. Eu vou passar para o São Paulo, acontece, está na hora. Luxemburgo, sucesso. E a pergunta, só para responder, Datena, já é seu horário. É só perguntar, vai para o Colorado ou não? Você é meu daqui. Olha aqui. Você é meu daqui, o horário é meu daqui. Saiu no jornal aqui do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo e o JT. Está com o Datena, gente. É, o seu horário é meu daqui. Bota na tela aqui. O negócio é o seguinte, velho. Com quem é que eu falo? Não tem segredo. Televisão é assim. Senhor, Renata, por enquanto não tem que fazer nada. Acabou, já está passado. O horário é meu daqui. Vê se eu passo um minuto para entregar para o Jornal da Band, se os caras não me cortam. O horário é meu daqui. Isso, a justiça, o ministro. Quem é que passou em frente à câmera aí? Quem é que passou em frente à câmera? Dá uma taça para o cara que passou em frente à câmera aí. Quem é que foi que passou em frente à tansa? Dá uma taça para o cara que passou em frente à câmera. Não, foi sem querer. Foi o Godoy? Foi o Godoy que passou em frente à câmera? Diminuiu o nosso estudo pela metade. Então a gente está meio perdido aqui, falar a verdade. Eu sei. Dá uma taça para o Godoy que ele trabalha em televisão já o tempo suficiente para não passar em frente à câmera. Dá uma taça para ele aí, que ele merece. Ele merece uma taça. Inteligente para caramba ele também. Encontramos um advogado novo na mesa, viu, meu caro pilhado? Não, eu sou advogado há mais de 20 anos, já que eu não existo. Agora, eu não sou advogado de jogador, eu não estou nem aí com jogador, eu não me meto com jogador, eu não fico perto. Faz muito tempo que eu deixei de ser repórter. Faz bem, faz bem, faz bem. Os repórteres hoje, eles são obrigados a puxar saco de jogador. Na minha época não era assim. Eu não puxo saco de ninguém. Ah, não sei, não sei. Eu sei que eu não puxava saco de jogador. Quando eu tenho que falar mal, eu falo mal, inclusive, venho para cá e falo mal. Quando eu tenho que falar bem, eu falo bem. Se você tem que fazer média com o Cicida, é problema seu. Aqui ou em qualquer outro lugar. Eu não tenho que fazer média com ninguém. Simplesmente emitir a minha opinião. Isso, se você não concorda, é problema seu. Também topou com o Alexandre, se a minha opinião bate com a sua, não. Foi você que contestou a minha opinião de maneira grosseira. Eu não contestei a tua, porque eu nem presto atenção no que você fala. Você é um torcedor com microfone, que é outra merda que virou imprensa. Torcedor com microfone. Mas, infelizmente, eu quando era repórter, eu era bom para cacete. Eu era bom para cacete, eu não torcia para ninguém, não. Nem para seleção brasileira. E ninguém está contestando o seu mérito. Torcedor com microfone é um problema. Nada nem disso. Porque o torcedor se sente dodói quando perde, quando ganha. Você fica chateadinho, porque o Flamengo perdeu. Eu estou chateado? Não, você está feliz. É só ouvir a transmissão, o seu desespero quando o Flamengo está perdendo. Mas aí é problema seu, cada um é como é. Eu não sou assim. Você deve estar meio confundindo. Mas tudo bem, Flávio. Beleza, vida que segue. Não, mas eu não tenho tão tranquilo. É só você não me dê a sua régua pela minha. Eu também sei o que eu penso. E graças a Deus eu não penso igual a você. Graças a Deus eu não penso igual a você. Mas eu respeito a sua opinião. O nosso nível é diferente. Essa é a nossa diferença. O nosso nível é diferente. O nosso nível é diferente. Realmente é. Você é melhor. Você é bom. Eu sou mesmo. Você eu não sei. Eu sei. Eu sou. Eu espero que você chegue a um terço do meu tempo de carreira, tá? E no nível que eu estou. Só isso. Lógico. Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo. R – R – R – R – R – R. R – R – R – R. Transcrição e Legendas Pedro Negri